Eu trabalho com dois australianos e, cara, os caras têm uma paciência enorme com a gente porque a gente não sabe usar aquela britadeira que a gente fala, uma jackhammer aqui. É totalmente diferente. E aí teve um dia que ele pediu... Tem um soprador de ar, né? Que é pra limpar o pó, assim. E aí ele pediu pra eu jogar o ar, só que num sentido que era o oposto dele. Eu peguei e joguei tudo na cara dele. Então, cara, essas besteiras que a gente vai fazendo do dia a dia, assim, cara, vai marcando e é muito engraçado. Hoje o papo é com o intercambista Otávio. Ele está vivendo lá em Sydney, na Austrália. E ele vai contar um pouquinho como estão sendo as experiências dele e como é a vida lá na Austrália, lá no país dos cangurus. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel. Eu estou morando atualmente aqui em Portugal. E nesse canal eu trago dicas sobre viagem, um pouquinho da minha experiência, experiência de outras pessoas e muito mais. Então, já se inscreva no canal pra você não perder os próximos conteúdos. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui com o meu parceiro Otávio. Ele está morando lá na Austrália, na cidade de Sydney. É isso, Otávio? Fala, Gabi. Beleza? É isso mesmo. Jóia. Primeiramente, eu quero agradecer, mano, você a ter aceitado o convite aí e contar um pouquinho como está sendo essa experiência aí na Austrália. Quantas horas é de diferença aqui de Portugal? Porque aqui em Portugal, agora são exatamente 11h06. Aqui a gente está quase indo dormir. Agora são 20h06, só que da noite, né? Caraca, a diferença é muito grande. Muita diferença. E do Brasil são 13h e no horário de verão fica 14h. A diferença é grande. Pra nós começarmos essa conversa, quando foi que você chegou aí em Sydney? Cara, eu cheguei em Sydney em maio passado. Maio do ano passado, eu cheguei aqui. Pô, faz bastante tempo já, né? Passou uma temporada. E o que você está achando? Já está se acostumado com os horários? Nos primeiros dias eu sofri bastante em relação ao jet lag, né? Porque é bem longe. Eu demorei 38 horas pra chegar aqui. Mas, assim, em uma semaninha você já está tranquilo. O corpo já se adapta, sabe? Ah, entendi. E da onde que surgiu essa ideia de você estar partindo pra Austrália? Você morava em São Paulo, né? Que eu morava ali perto do meu bairro e tudo mais. Pra quem não conhece, ele era parceiro meu, né? E da onde surgiu essa ideia? Pra ser bem sincero, eu estava pesquisando. Chegou a pandemia. Foi bem no auge da pandemia, assim. Eu trabalhava em companhia aérea. E começou aquela crise. Meu, a gente percebeu que não ia ter planos pro futuro. A pandemia era bem incerta. Abriu um plano de demissão voluntária. E eu me inscrevi. E aí, com isso, eu comecei a falar. Tá, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E eu sempre tive essa vontade de fazer intercâmbio. E foi procurando em grupos de Facebook. Ah, pra onde ir? Qual que é o melhor país? Como que eu consigo me sustentar no país, né? Então, eu escolhi a Austrália. Uma das opções era a Irlanda também. Mas ali eu vi que eu ia me adaptar com o clima. Então, aí eu vim pra Austrália. Aí já escolheu um clima mais sol, né? Calor. O clima da Austrália é bom, né? É diferente. É diferente, assim. Entendi. Então, foi nesse tempo da pandemia, né? Mudou muitas coisas pra várias pessoas. E pra você também não foi diferente, né? Diante de uma crise, você viu uma oportunidade pra estar saindo do país. Pra ter essa nova experiência. Exatamente. E você foi com um curso de inglês? Foi pra estudar inglês? Ou curso técnico? Cara, eu vim pra cá como estudante. Então, eu fechei meu intercâmbio pra cinco meses de inglês e mais um de férias. Certo. Então, vim como estudante. E aí, aqui, eu fiz a renovação do meu visto, né? Teve essa adrenalina do visto e tudo mais? Eu fiz todo o meu processo por agência. Então, a agência falou, eu perguntei se tinha algum risco de o visto ser negado, essas coisas. A agência, claro, não mentiu. Ela falou, óbvio que tem. Todo mundo tem as chances de ter o visto negado. Mas você fazendo todos os processos certinho, não haveria problema. Então, foi bem tranquilo. Eu fiz a aplicação. Demorou, acho que, 63 dias pro meu visto... Pra chegar a aprovação do meu visto. E aí, é só alegria depois que aprova, né? Que bacana. Já dá um alívio, né? Boa. Massa. E você falou que você já trabalhava em companhia aérea. Então, você já tinha um inglês? Cara, pra ser bem sincero, eu me virava um pouquinho. Mas, assim, quando eu cheguei, esse inglês que eu tinha não valeu absolutamente pra nada. Eu sabia falar o yes e o no e entendi alguma coisinha. Mas, quando eu cheguei aqui, eu percebi que não fez tanta diferença, não. Entendi. E durante esse tempo aí, quase um ano morando na Austrália, você sentiu muita evolução? Hoje em dia, você fala fluente? Como que tá o seu inglês? Boa. Olha, sendo bem sincero, bem sincero mesmo pra você, eu tive uma grande evolução, mas eu ainda não me considero fluente. Tô bem longe disso. Mas, vamos dizer assim, no meu trabalho, lá no job, eu consigo trocar uma ideia com o meu chefe. Eu trabalho com chefes australianos. Então, eu consigo entender, consigo saber o que eu preciso fazer. Eu acho que esse um ano, eu já consigo entender um pouco mais. Entendi, legal. E em relação ao sotaque? Porque eu morei na Irlanda, né? O inglês do irlandês é um sotaque, meu, tremendo. É difícil de entender às vezes. Como que funciona aí com os australianos? Cara, é totalmente diferente. Eu falo que o inglês australiano, e o pessoal brinca aqui, se você conseguir entender o inglês australiano, você consegue entender todo mundo. Porque foi bem difícil, assim, há um fato bem legal, que foi quando eu cheguei aqui, eu ouvi assim, ah, tem que esborar, tem que esborar, tem que esborar. Eu falei, pô, o que é isso, né? E aí, cara, o brother, eles não falam brother, eles falam totalmente diferente, entendeu? Então, algumas coisinhas mudam bastante, sabe? Come bastante as frases, né? Sim, sim, e tem muita gíria, eles usam bastante gírias também, né? Acredito que o inglês irlandês também usa, né? Também tem bastante gíria, é o que eu costumo falar, né? Às vezes a gente não entende nem o português lá no Brasil, quando a gente sai de São Paulo, vai pro Nordeste, vai pra Bahia, e vice-versa, né? Por conta de tantas gírias que tem, aqui fora não é diferente, né? Tipo, na Austrália, na Irlanda, em outros países também tem as gírias. Exatamente, exatamente. Legal, mano, bacana. Parabéns aí que você tá evoluindo, tá dedicando. Em relação ao trabalho, como que foi as primeiras experiências pra você conseguir um trabalho? Porque você falou que você chegou, seu inglês não era tão bom, né? Pro momento ali atual. Como que foi essa experiência? Sendo bem sincero pra você, hoje, se você não tiver inglês aqui, você consegue arrumar um trabalho. Tanto que a comunidade brasileira aqui é bem grande também. Então, você sempre vai ter um brasileiro na obra, e se não tiver também, eles têm essa cultura de ajudar. Então, você chega na obra, ah, não tem nenhum brasileiro pra te ajudar a traduzir, ele vai fazer mímica, ele vai fazer sinal, no fim você vai conseguir entender. Mas dá aquele frio da barriga, né? É algo novo, você sai da zona de conforto, não é o seu idioma, é um pouco difícil. Você falou que tem bastante brasileiro, então, a comunidade brasileira e estrangeiros tem muito, né? Eles estão acostumados já com estrangeiro, né? Pessoas que estão aprendendo inglês, é isso? Sim, a Austrália é um país de estrangeiro, né? Ela é um país, vamos dizer assim, considerado novo. Então, tem muito estrangeiro, muito estrangeiro. Tem bastante libanês, brasileiro, italiano. É um país que tá se formando, né? É, isso daí é bacana, porque dá pra você conhecer também outras culturas, né? De outros países. Sim, sim, sim. E qual foi a sua primeira experiência? Qual o trabalho que você conseguiu aí, de início? Cara, eu vim com o objetivo, não é objetivo, mas meu primeiro pensamento, eu gostava muito de pedalar, quando eu tava em São Paulo. Então, o primeiro pensamento que eu vim foi de fazer entrega pelo Uber Eats e em outros aplicativos que tem aqui. Mas, aqui eu conheci um outro mundo, que é o mundo da obra. Quando você vai pra obra, você vê que você consegue fazer uma grana rápida nas primeiras semanas e chove job. Chove, tem muita oportunidade. Então, aí eu desisti um pouco da ideia de fazer as entregas dos aplicativos e fui pra construção. E aí, tô lá até hoje. Caramba, que legal. E você tinha experiência já na construção? Já chegou a trabalhar antes no Brasil? Cara, absolutamente nenhuma. Foi assim, eu brinquei que eu não sabia derrubar uma parede, assim, sabe? Então, você vai aprendendo tudo aqui. E mesmo assim, tem oportunidades. Eles contratam sem experiência. Tem. Sempre quando... A gente tem muitos grupos aqui que eles vão mandando as oportunidades. Então, no grupo, vai, o chefe, né? Que a gente fala que é o boss. O boss manda a oportunidade de emprego e lá ele fala, ah, pra esse trabalho aqui eu posso pegar alguém sem inglês e que também não tem experiência. Alguns trabalhos, sim, precisa de experiência. Entendi, que bacana. Você já tinha algum conhecido aí quando você foi? Cara, não. Não e sim. Eu tinha um amigo da escola que ele era bem próximo que me ajudou bastante no começo tanto que eu fiquei na casa dele nas primeiras duas semanas e eu tinha um amigo eu falei que não, mas na verdade eu tinha também tinha um amigo que trabalhou comigo aqui, que ele já morou aqui e ele tava... ele tinha o quê? Um ano de Austrália, mais ou menos foi quando ele... Também falei pra ele que tava vindo pra cá e ele me deu várias ideias me ajudou bastante. Bacana. E foi por esses dois conhecidos que você decidiu o Sydney ou você já pensava em Sydney e nunca pensou em outras cidades? Não, na verdade não foi nenhuma influência deles. Na verdade eu buscava um país que eu conseguisse me manter então que o estudante pudesse trabalhar e em compensação que fosse um clima legal que eu não me dou bem com o frio. Então esse foi um dos pontos que eu não consegui ir pra Irlanda, sabe? Entendi. Ah, bacana. Em relação a questões financeiras, né? No seu trabalho atual você está na obra ainda, correto? Sim, sim. Tô na obra. Certo. Com a questão financeira você ganhando na obra tem a possibilidade de você viajar pra outras cidades ou até mesmo pra outros países? Sim. Hoje eu falo que a obra é um dos principais... uma das principais áreas que mais pagam aqui. É... Você tem muita oportunidade. É um trabalho pesado? É um trabalho pesado. Porém, em compensação você tem muitas oportunidades de tanto fazer dinheiro quanto de aprender coisas novas. Então, sim, você respondendo a sua pergunta você consegue, com a obra você consegue juntar uma grana pra renovar o visto tanto quanto pra dar uma viajada. Qual que é o salário mínimo atual? Hoje o salário mínimo se eu não me engano aqui por hora é de 23 dólares se eu não me engano 23 dólares mas na obra tem um... vamos dizer, um acordo que... de 30... de 30 dólares pra cima a hora. Quanto que você paga em média na moradia em questão de moradia? Você compartilha a casa com outras pessoas também? Cara, eu compartilho a casa com outras pessoas mas o quarto não eu tenho um single room e hoje o aluguel em Sydney ele varia de um quarto compartilhado por volta de uns 280 280 dólares por semana lembrando que aqui é tudo por semana, né? Então, de 280 dólares a uns 330 o compartilhado e de uns 330 a uns 400 450 o single room que é o dormir sozinho, né? Entendi. Reforçando o pessoal lá é por semana é diferente tipo da Irlanda de Portugal da maioria dos países, né? porque normalmente é por mês então aí é por semana Eu falo que aqui sempre a sexta-feira já começa uma nova semana você não tem estabilidade, né? Você tem que sempre já pensar na próxima semana Entendi E voltando nessa questão de viagens você já conheceu outras cidades aí como a Gold Coast e Brisbane ou até viajar para os países? Já, Gabi eu já viajei um pouquinho aqui eu já fui para o norte para a Gold Coast que é um pouco mais a norte também conheci um pouco do sul que é ali na parte de Jarvis Bay eu gosto bastante assim onde tem praia e calor eu estou disponível para estar viajando Legal E dessas cidades que você conheceu qual que você gosta mais? Cara, Gold Coast Gold Coast é uma outra vida é totalmente diferente Gold Coast e eu falo que se tivesse a oportunidade que Sydney tem eu moraria em Gold Coast facilmente Bacana A capital da Austrália é Sydney, né? Não é Canberra Ah mas eu acho que eu achava que era Sydney É eu também eu também antes de chegar aqui achava mas Sydney é na costa então Canberra é um pouquinho mais afastada Fica umas duas horas daqui Entendi bacana Em questão da violência vamos lá como que funciona a questão da violência tem muitos roubos seja de bike de moto assalto a mão armada como que é? Gabi violência tem como em qualquer país do mundo mas é baixíssimo é um índice baixíssimo aqui que tem claro a gente vem no noticiário alguém que foi preso com uma faca mas rouba a mão armada assim por exemplo eu nunca vi na Austrália eu nunca vi no noticiário alguns furtos de bicicleta tem então ah o entregador subiu deixou a bicicleta destrancada alguém viu e pegou então esses são os noticiários mas eu brinco aqui que no noticiário mostra batida de carro essas coisas não é totalmente diferente tá ligado? Não tem um cidade alerta não tem não tem o da Atena aqui não daria certo não daria certo entendi que bom maravilha em questão ao policiamento os policiais eles andam armado aí? porque na Irlanda não ah não não anda não sabia disso aqui anda aqui anda armado é cara polícia normal mesmo assim tem tem a abordagem a gente vê alguns a gente chama de enquadro né a gente vê alguns algumas abordagens aí na rua assim mas eu acho que a polícia aqui é mais pra manter a ordem sabe? Entendi mas pra controlar né? Exatamente Você comentou em questão de tipo do entregador subir no prédio né? Acabar deixando a bike você tem conhecidos que trabalham como entregador aí? Tenho tenho conhecidos que trabalham como entregador Certo só pra gente falar um pouquinho só dessa parte eu sei que você não é da área né? Mas você acha que dá pra ganhar um salário razoavelmente legal como entregador? O salário de entregador pelo que eu sei ele é bem diferente de um salário da obra mas você consegue se manter sim só que você não vai conseguir economizar tanta grana por exemplo você não vai fazer tanta grana e não vai sobrar tanta grana no final do mês entendeu? Mas você consegue sim acho que em média ele tira um dia bom assim enquanto tá frio com chuva cara umas seis horas de trabalho ele vai tirar uns 170 dólares mais ou menos Ah entendi mas daí nos dias com mais dificuldade né? no caso Exato exatamente O pessoal trabalha com moto mais ou aí também tem bike elétrica? Aqui tem a bike elétrica tem poucas motos a maioria eles entregam de bike elétrica tem um pessoal que entrega de carro também quando você pede algum delivery ele vende carro mas a maioria é de bike elétrica mesmo Entendi Tá agora mudando de assunto valeu por ter comentado um pouco dessas informações Boa Em relação aí a Austrália é muito conhecida pelas praias bonitas as belezas naturais o que você tem a dizer das praias da Austrália é realmente o que a gente vê na internet? Cara é eu sou eu sou suspeito pra falar porque eu sou apaixonado por praia por sol é cara é tudo muito muito lindo assim eu chego em cada praia e aqui se você quiser você consegue cada dia você visitar uma praia diferente e aquela água azulzinha assim pô é sensacional é lindo lindo se ver Qual as maiores diferenças que você vê em relação da praia do Brasil ou pras praias da Austrália? Cara a maior de todas é que aqui não tem ambulante e é horrível é horrível às vezes você quer ir pra praia assim você quer comer um pastel alguma coisa e aqui não tem não tem aqui também você não pode beber então na praia não pode não pode ter álcool e não tem também um ambulante não tem um quiosque pra você ah comer alguma coisa sabe? Entendi bem diferente é a praia do Brasil não tem igual em relação a isso o pessoal passando você comer uma porçãozinha é bom demais exato outra outra cara assim característica eu vejo que o pessoal aqui não usa muita cadeira de praia sabe? que o pessoal leva pra praia um guarda-sol usa usa mas não tanto tem essa grande diferença também entendi você comentou que não pode não pode beber na praia mas nos outros lugares você pode beber na rua? tipo na calçada? não tem um dia do ano não pode tem um dia do ano que a Austrália é bem restrita em relação a isso tem um dia no ano que é o Mar de Graça que é aqui que aí você tá liberado beber na rua mas de resto você não pode beber na rua inclusive o estabelecimento que ele vende bebida alcoólica ele tem que ter uma licença especial a Austrália é muito restrita em relação a isso sabe? ah, você quer promover uma festa aqui? você não consegue você tem que ir num pub que ele tenha a licença pra vender a bebida alcoólica em relação às festas aí como que funciona? tipo o pessoal faz mais festa em casa ou vocês você ou seus amigos costumam sair pra balada pra bares? a festa aqui é horrível a festa aqui é bem ruim em relação a festa gringa assim cara duas da manhã acaba e basicamente vai todo mundo pra casa óbvio brasileira é diferente a festa brasileira é diferente também então sempre tem um esquento em casa que a gente fica fica bebendo tudo e aí vai pra festa e depois tem o after em casa também porque a festa acaba cedo entendeu? então mas é bem legal assim a festa brasileira a festa gringa eu não acho muito legal não sim entendi é bem diferente eu tive essa experiência também na Irlanda assim em relação a festa gringa as músicas eu costumo falar que é música de rádio parece que você tá entrando na Renner exatamente exatamente eu falo que você liga na Mix FM você sintoniza e o pessoal começa a dançar assim não tem graça nenhuma engraçado pra gente ir finalizando reta final aqui desse bate-papo como que como não né qual que foi alguma questão assim algo que você passou que foi tipo ah engraçado pode ser em relação ao inglês em relação a estar na rua algo do tipo assim que você viu engraçado e que seja diferente do Brasil engraçado assim eu falo que é em relação ao trabalho sabe porque ah é uma resenha tremenda assim sabe eu trabalho com dois australianos e cara os caras têm uma paciência enorme com a gente porque a gente vem pra cá a gente não sabe usar aquela britadeira que a gente fala uma jackhammer aqui é totalmente diferente e aí teve um dia que ele pediu tem um soprador de ar né que é pra limpar o pó assim e aí ele pediu pra eu jogar o ar só que num sentido que era o oposto dele eu peguei e joguei tudo na cara dele então cara essas besteiras que a gente vai fazendo do dia a dia assim cara vai marcando e é muito engraçado acabou sujando tudo o rosto do cara ele ficou maluco imagine a cena engraçada mano você tem alguma ideia pra passar aí pra galera alguma coisa que a gente não comentou aqui que você queira falar e você está gostando da Austrália como que está aí você recomenda o pessoal ir pra aí cara eu recomendo eu recomendo bastante a Austrália é um país de muita oportunidade é é um país que você eu falo que é um país que você consegue realizar sonhos é aqui você trabalha muito você trabalha muito mas muito mesmo seu corpo chega você fica bem exaustivo mas como todo ônus você tem os bônus então você é um país é um país que você tem muitas oportunidades pra fazer o que você quiser assim se você tiver disposto vem pra cá porque é um país muito legal procura uma agência faz tudo eu acho importante também você fazer todo o processo certo sabe é vir como estudante é fazer todo o processo de aprovação fazer o inglês o inglês é super importante eu acho que se eu tivesse o inglês quando eu tivesse chego aqui a minha vida teria sido muito mais fácil mas eu recomendo muito a Austrália é um país incrível incrível eu amo esse lugar bacana massa demais quer passar algum recado aí ou alguma coisa que a gente não falou ou cara eu acho que foi um bate-bapo bem completo assim se alguém tiver uma dúvida pode colocar nos comentários aí que aí você responde eu te ajudo mas se tiver se tiver vontade eu acho que a gente não pode deixar muito tempo passar sabe eu sinto que talvez eu esperei demais pra estar aqui e tudo é um ciclo eu sei que uma hora isso também vai acabar então cara se tem a ideia se planeja faz o planejamento correto trabalha faz certinho as coisas aí depois inicia esse sonho embarca que vai dar tudo certo aqui eu falo que só vem aqui você vê que você vai dar um jeito maravilha top demais mano muito obrigado aí por esse bate-papo eu acho que deu pra pra passar bastante visão assim de como que é a vida na Austrália né o que você tá vivenciando pra galera que deseja embarcar nessa aventura valeu demais agradeço muito obrigado todo mundo aí que está acompanhando se você gostou desse vídeo curte aí manda pros seus amigos seus familiares que estão pretendendo viajar ou até pessoas que às vezes são curiosas né sobre viagens eu vou deixar bastante link aí na descrição vou deixar o instagram dele também do otávio pra quem tá saindo do brasil eu recomendo criar uma conta na wise porque daí com a wise você consegue fazer pagamentos em estabelecimentos faz transferência internacional e muito mais vou deixar tudo aí na descrição valeu novamente mano muito obrigado tamo junto valeu Gabi tamo junto obrigado aí e sucesso pra você arrebenta irmão igualmente é nóis mano valeu tamo junto tchau 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 Obrigado.